Boa tarde pessoas, alunos, mais um vídeo aqui, mais uma aula de Projeto de Vida. Essa aula continua a aula anterior, mas ela não fala só do ENEM mais, eu extrapolo o ENEM para um foco mais específico, que é prova, o conceito prova. Prova no sentido de prova mesmo, que você faz, responde as perguntas lá, sei lá quantas questões tem cada prova, e depois despacha o gabarito e ganha uma nota. O que eu quero falar de vocês? Terceiro colegial, Projeto de Vida, já que essa aula é focada para o último ano. Provas são desafios e exigem preparo. Eu sei que, normalmente, quando a gente tem uma prova agendada na escola, a gente estuda um pouco em cima da hora, estuda um assunto pontual, digamos, seja uma prova de história, de geografia, ou um provão que reúna várias matérias. Normalmente a gente não estuda para provão, eu não me lembro de ter estudado jamais para um SARESP ou para um provão na minha vida, em escola pública, em escola no ensino médio. Eu não me lembro mesmo. Eu realmente fazia do jeito que vinha. Entretanto, as próximas provas pós-colegial, elas exigem uma coisa chamada nota de corte, elas exigem uma coisa chamada competição e nota mínima. Se você for prestar um serviço público, um concurso público, digamos polícia civil, ou mesmo de professor, um concurso para você passar na categoria de professor, tendo licenciatura já, ou um concurso de, sei lá, tem aquelas provas na cidade que acontece de abrir um curso público, abre uma vaga para agente escolar, abre uma vaga para enfermeiro, abre uma vaga para, enfim, pessoas que vão ser vinculadas ao serviço público, nem que seja lixeiro, todas as funções que trabalham na prefeitura. Tem uma prova, essa prova ela tem um monte de questão que cai com o conteúdo do ensino médio. Todas as provas que vocês prestarem na sua vida, que forem umas provas assim, tirando as de faculdade, que não é curso específico, todas as provas para entrar em coisas mais específicas, tipo faculdade, tipo serviço público, tipo Enem, tipo, às vezes para entrar numa, num cursinho tem prova, não sei, cursinho talvez não, mas tem uma, simulados, todas as provas que vocês fizerem nas suas vidas, todas as provas, vai cair o conteúdo do colegial, nesse sentido, não todas as provas que vocês fizerem, fora da faculdade e fora da vida pós-graduação e, enfim, vida acadêmica, vai ser ensino, vai cair ensino médio, vai cair conteúdo do ensino médio e ensino fundamental, vai cair a grade curricular do ensino básico, não cai outra coisa, cair português, matemática, geografia, história, geopolítica com certeza, filosofia de vez em quando, sociologia também, cai essa grade curricular que vocês têm no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino básico como um todo. Então, o que é uma prova? É um conjunto de questões aleatórias que você tem que dominar os conteúdos, pelo menos minimamente, que vai cair ali. Pode cair biologia, pode cair química, física, e vai cair vários conhecimentos pontuais. E você, como uma espécie de esponja e colchão de conteúdos preenchido durante anos no ensino público, ensino básico, você tem a missão de ir bem na prova, de conseguir uma pontuação, não sei quantas questões são, mas conseguir uma pontuação média, para ver qual a pontuação mínima de passar, normalmente é metade, se uma prova é 50 questões, se passa nela, se tirar 25, normalmente. Entretanto, se for 10 vagas, 10 vagas, e mil pessoas concorrerem, dentre essas mil, 500 tiraram 25, e dentre essas mil pessoas, apenas 10 tiraram 50, e você tirou 48, você não foi contratado, porque você ficou dois pontos abaixo. E os que tiraram 50 gabaritaram, quem gabaritou, automaticamente contratado. Passou. Digamos que um desses acabe desistindo. Digamos que desses 10 que passaram, desista 1. E daí tem um cara que tirou 49. Então você está em segunda opção. O cara que tirou 49, ficou com a vaga. Digamos que mais um desista desses 10. Aí vai de novo para outro que está abaixo. Aí cai no 48. Aí duas pessoas tiraram 48 na prova de 50 questões. Quem que vai entrar no emprego, ou vai passar na vaga. Aí tem os critérios de desempate. Às vezes é idade. Às vezes o critério de desempate é filho, ou seja, se você tem dependentes. Às vezes o critério de desempate é formação. Vai ver que você já tem, por exemplo, uma graduação. Isso conta ponto. Às vezes uma licenciatura conta ponto, que é um curso superior, no caso. Ou um tecnólogo. Ou, às vezes, experiência ou algo do gênero. Às vezes também cotas, sociedade social. Ah, sociedade social é foda. A sua característica social, se você é pardo, negro, indígena. Transa, acho que em conta também, não tenho certeza. Enfim, alguns fatores que elevam a sua pontuação e jogam você com um pouquinho a mais de vantagem para equilibrar a competição. São regras justas de equilíbrio, entendeu? Fazem um ajuste social para entender a sociedade na sua injustiça. Como a sociedade é plenamente injusta, eles dão pontos para as camadas sociais que sofrem de injustiça na veia. E vocês sabem quem são as camadas sociais que sofrem de injustiça na veia, porque vocês são ensino público. Então, vocês são um deles. Entre aspas, são um deles. Alguns, no entanto, outros mais. Dentre a coletividade de alunos. Então, as provas são assim. Se você chega na nota limite das vagas, tipo, apenas quem tirou 45 até 50, pega as vagas que tem. Se você tirar abaixo de 45, você não vai passar. Igual o vestibular. A nota de corte. A chamada nota de corte. Mas, tem a lista de espera. Às vezes tem lista de espera. Digamos que dessas 10 pessoas que passaram, as 10 desistam por algum motivo. A lista de espera é as pessoas que estavam abaixo, com pontuações diversas. Pode ser que você entre na vaga de emprego ou na vaga de faculdade. Mas, o que é uma prova? O que você tem que ter em mente quando você presta... Ou presta não. Efetiva a prova, né? Efetiva a prova. Uma coisa importante. É uma dica meio complicada, mas é importante. Comece por aquilo que você tem mais facilidade. Eu prefiro essa regra. Tem regras diversas. Eu prefiro a regra de começar pelo que eu consigo fazer. Porque o que eu consigo fazer, exige menos esforço. E é mais fácil de eu acertar. Depois que você começar pelo que você consegue fazer, você vai para aquilo que você talvez consiga fazer. Que é a parte onde você vai para as áreas... A tropa... A tropa. A prova tem tempo limite de ser executada. Pode ser duas horas, pode ser quatro horas. Mais de quatro horas de facilidade. Quatro horas no máximo a prova. Mas que isso é insuportável. Talvez até tenha. Mas, enfim. Mais quatro horas em média. De prova. Enfim. Começa pelo estilo que você sabe. Se você é bom em humanas, começa por humanas. Se você é bom em biológicas, começa por biológicas. Se você é bom em exatas, começa por exatas. Responde do melhor jeito que você puder. Cada questão que você não souber, você não tem a mínima ideia de como responde. 100%. Você nunca viu na vida. Você não lembra. Branco total. Pula. Não fica preso na questão. Cada questão exige cerca de 2, 3 minutos para ser respondida. Se a questão... Aliás, uma coisa importante antes de você pular a questão. Sempre leia primeiro as alternativas. Depois do enunciado. Por quê? Porque você lendo as alternativas, você já sabe localizar a resposta dentro do enunciado da questão. O enunciado da questão é fundamentalmente... Normalmente, ele é fundamentalmente... Ele direciona para a resposta. Ele tem um spoiler, digamos. Ele tem um spoiler da resposta no enunciado. Então, vejam as questões. Pode ser 4 ou 5. Acho que mais que 5 alternativas não fica. Acho que a máxima é A, B, C, D e E. Se for de questões alternativas, tem logicamente provas dissertativas. E aí esquece porque você vai ter que ler o enunciado e responder na mão, escrevendo mesmo. Mas se for uma prova com alternativa, leia primeiro o resultado, o A, B, C, D e E. E aí tem coisa tão absurda no A, B, C, D e E, ali nas alternativas, que você já descarta na hora. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo. Normalmente fica entre uma ou duas. Entre duas ou três no máximo, assim. Alternativas. E você já está ali riscando quais não vão ser mesmo. E quando você já vê que não é essa alternativa, que essa alternativa é ridícula, você nem pensa em reler ela. Você descarta e deixa no canto. E daí você lê o enunciado. Lendo o enunciado, você vai procurar a resposta ou o encaminhamento para a resposta, que normalmente tem dicas no enunciado. E depois você vai ver de novo as alternativas que ainda restaram. E essas que restaram, uma delas é... Se você ainda não souber a resposta, é hora de chutar. É hora de chutar. Se você não souber a resposta, pula essa questão. Deixa para depois. Porque talvez sua mente reanime. Talvez você lembre de alguma coisa. Se você souber, marca. Se você não souber a resposta, lendo as questões ali, as alternativas. Tirando as que são completamente absurdas. Lendo o enunciado. Selecionando o enunciado. Tem que ser muito bom de leitura. A interpretação de texto é fundamental. Então, se você leu ali no enunciado, todo o esqueminha que ele é montado. O enunciado é bem padrão. Você viu que tem a resposta, que você entende a resposta, marca a resposta e vai para a próxima. Se você ainda ficou na dúvida, preferencialmente pula a questão para depois. Ou marca a mais provável, a que você acredita com, digamos, em porcentagem, mais do que 50% que essa é a resposta. E parte para a próxima. Ainda na área de afinidade. Ainda na área que você ainda tem afinidade. Humanas, exatas ou biológicas. Deixando para o intermediário a área que você... Segunda metade da prova, né? A parte onde você tem um pouco de afinidade ou tem um pouco de insegurança, mas dá um jeito. Pode ser biológicas, humanas ou exatas também. Depende de você. Enfrenta e faz a mesma coisa. Lê as alternativas. Lê o enunciado. Rápido. Não enrola. Lê de maneira desprendida. Tenta estar calmo. Tenta estar zen. Se possível, respira. Olha para o teto. Olha para a questão de novo. Mantenha o equilíbrio. Provas são exaustivas. Mesmo esquema. Tá, vai indo, vai indo, vai indo. Final da prova, tudo aquilo que você não sabe. Aí começa a preencher o gabarito. Preencha o gabarito com as respostas que você tem certeza. Preencha o gabarito com as respostas que você tem certeza. Não interessa. Preencha com as respostas que você tem certeza. Isso é fundamental. E depois o que você faz? Depois você vai, preencha ela com as respostas que você talvez tenha certeza. A segunda regra. Talvez tenha certeza. Em humanas exatas ou biológicas. Humanas exatas ou biológicas. Não interessa. Qual que é um dos três? Quase que você quase tem certeza. Quase tem certeza. E você vai vendo lá o gabarito tomar a forma. Toma muito cuidado para não errar o bloquinho ou o círculo. Então, muita concentração na sua hora de preencher o gabarito. Por que que eu estou dizendo isso? Porque prova. As respostas elas são. A maioria das vezes. Quase 100% das vezes. Previsíveis. O gabarito dá a resposta. O gabarito dá a resposta. Por que? Digamos que você tem 50 questões. Dividido em quatro alternativas. Vai ser dividido proporcionalmente. Eu não sei qual. Divide 50 por 4. Vamos fazer com a calculadora. Espera aí. Dá uns minutos aí. Vou calcular aqui de 50 dividido por 4. Para ver quantas. Desculpa. Eu sou de humanas. Então, digamos que tenha 4 alternativas e 50 questões. Em média. 12 questões vão ser A. 12 questões vão ser B. 12 questões vão ser C. E 12 questões vão ser D. Alternativa D. Entendeu? Então, quando você olha o gabarito. E marca a resposta que você tem certeza absoluta. Você já vai ter a contagem de A, B, C e D. Que a prova dispõe. Se você chega num ponto onde tem 12 questões. Que são A. Marca a alternativa A. E todas essas 12. Você tem certeza que a resposta é A. Nenhuma outra questão no gabarito vai ser A. 12 ou 13, né? Provavelmente nenhuma outra questão vai ser A. Então, você nunca, quando for chutar no gabarito. Vai chutar A. Você vai chutar B, C ou D. Entendeu? Prova com gabarito tem esse macete. A distribuição, normalmente, é equidistante. Se a prova tem 90 questões. E tem 5 alternativas. Tipo a da Fulvestre. Você vai lá e divide. 90 por 5. Deixa eu fazer a conta aqui. Porque eu sou de humanas. E eu sou horrível. Vai ter em média 18 A's. 18 B's. 18 C's. E 18 D's. Quando você estiver preenchendo o gabarito. Vá contando o A, o B, o C e o D e o E. Se a prova for de 90 questões. Pra que você saiba chutar. Pra que você saiba chutar. Exatamente por isso que eu falei. Pra você não responder. As perguntas que você tem menos de 50% de certeza. E as que você não sabe. Porque as que você não sabe. As que você tem menos de 50% de certeza. Você vai empurrar. Empurrar pra preencher junto do gabarito. Pra fazer uma logística com o gabarito. Isso é fazer uma prova. Tanto de concurso. Quanto de faculdade. Entenderam a lógica do negócio? Leia as questões. Entende as absurdas. Logicamente você pode errar. Não é certo. Você pode ter 100% de certeza. E cometer um 100% de erro. Numa questão que você tem 100% de certeza. Porque acontece. Isso vai desregular toda a sua mentalidade. Em relação ao gabarito. Vai corromper essa mentalidade. Em relação ao gabarito. Vai. Mas mesmo assim. Mesmo assim. Vale a pena fazer esse método. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Voltando. Aí faz intermediária. Vá nas questões intermediárias. Você marca intermediária em cima dela. Vai folheando a prova. Não sei o que lá. Guarde um bom tempo para encher o gabarito. De preferência. Os 25% da prova. É bom. Para você ter tempo. Para lidar com o gabarito. Se a prova tem 4 horas. Guarda 1 hora para o gabarito. Se a prova tem 2 horas. Guarda meia hora para o gabarito. É importante. Ter um bom tempo para brincar com o gabarito. Para lidar com ele. E em caso de alternativa. Dissertativa é outro esquema. Mas por enquanto não é alternativa. O que você vai fazer? Intermediária. Vai lá. Vê de novo a questão. Vai tirando as que são absurdas. E vai chutando nas mais prováveis. Levando em consideração. A quantidade de respostas. A, B, C e D. Que você já respondeu. Levando isso em consideração. As que você tem certeza secundária. Certeza secundária. Que é uma resposta coerente. É uma resposta boa. Você vai marcando. As que você tem certeza secundária. Tem que ter certeza. Fala. Essa aqui provavelmente é. Provavelmente. Não teve certeza. Mas provavelmente é. Vai marcando. Essa aí você deixa como segunda escala. A primeira escala. As que você tem certeza absoluta. Que é as que você vai de cara. No gabarito responder. A segunda escala. É as que você tem certeza intermediária. E a terceira. É que você não tem certeza. Que você simplesmente. Vai ter que responder. De um jeito ou de outro. E nisso. Você vai responder. De um jeito ou de outro. Adivinha como? Mediado. Pelas duas outras partes. Pela parte 1. E pela parte 2. A intermediária. E a certeza absoluta. Entre aspas. Absoluta. Nisso você já vai ter. Um mapa no gabarito. Você vai saber. Quais. As B, C, D e E. Já bateram o limite. Já estão próximo do limite. De respostas. As vezes não chega no limite. Mas você vê lá. Essa pergunta aqui. Eu não tenho a mínima ideia. Como responde. Mas eu acho que é essa resposta. Aí você vê outras perguntas também. Vá chutando. Chutando com maestria. Chutando com. Com aptidão. Um chute consciente. Um chute com habilidade. Literalmente. É um chute com habilidade. E marcando. Aleatoriamente. Nas respostas. Aquilo que vocês acham que estão certos. E vai fazendo a conta também. Bateu no teto. De preenchimento de 18. Vá manejando ali. Para que fique mais ou menos equilibrado. Cada A, B, C, D e E. No gabarito. Isso tem riscos. Tem riscos. É um método complexo. De muito controle. Muita paciência. De muita concentração. É um método complexo. Garante alguns pontos, cara. Às vezes garante alguns pontos. Tipo, você chuta. E consegue 5 chutes certeiros. Em uma prova de 90 questões. Ou de 50 questões. 5 chutes certeiros. De perguntas que você não sabia. Por causa de você fazer esse cálculo. No gabarito. É 5 pontos. E lembra do começo do vídeo que eu falei? Às vezes o cara passa. Com 47. A nota de corte é 47. Ou 50 ali. A nota de corte é 45. 45 é redondo. É 45 a nota de corte. Menos de 45 ninguém passa. Mas por causa dos seus chutes. Você tirou 45. Ou 46. Porque você chutou 5 chutes muito bons. Em vez de você preencher aleatoriamente. Você preencheu com aleatoriedade regulada. Aleatoriedade controlada. Você está controlando o seu equívoco. Controlando o seu desconhecido. Você está controlando a probabilidade de você conseguir acertar. Mesmo sem saber. Então isso é coisa de prova. Logicamente. Provas exigem estudo. Porque quanto mais estudo. Mais você vai ter certeza de certas respostas. Mais você vai saber das respostas. As respostas vão estar na tua frente. E as respostas vão estar. Você vai saber que elas estão certas. Preenchendo o gabarito. E lendo elas na pergunta. No enunciado. Enunciado que é muito longo. Se você já souber a resposta dentro das alternativas. Não leia muito. Enunciado longo é armadilha. Leia a parte central do negócio. Aliás. Antes de você ler o enunciado. Lê a pergunta do enunciado. Lê a pergunta do enunciado. Nunca leia o enunciado como um todo. Lê o que o enunciado pergunta. O ponto de interrogação. Você sempre procura o ponto de interrogação no enunciado. E através do ponto de interrogação. Você analisa as questões. A, B, C, D e E. Ou A, B, C, D. E depois. Se for necessário. Você lê o enunciado. Porque muitas vezes. Nem é necessário ler o enunciado. É só necessário ler a pergunta. Na questão. Digamos que tem seis linhas. O enunciado em uma questão. A pergunta tem uma linha. Às vezes você precisa ler uma linha. E as alternativas. Não precisa ler as outras cinco linhas. Mata tempo. Entendeu? Às vezes. Tem muita questão de vestibular. Ou questão de concurso público. Que é exatamente isso. Você lê uma linha. E as questões. Você não lê o enunciado. E as questões que precisam de texto para ler. A mesma coisa. Você não lê o texto inteiro. Digamos que tem um texto gigante. Digamos de duas páginas. Ou uma página e meia ali na prova. Para você ler. Para responder cinco, dez questões futuras. O que você faz? Você lê as perguntas. Nas perguntas. As perguntas nas perguntas. Digamos. Pergunta cinco. Tem uma pergunta lá. Um ponto de interrogação. E as alternativas. Você lê só essa pergunta. Vai no texto. Procura a parte do texto. Que está falando isso. Descobre qual é essa parte. Seleciona essa parte. E acha a resposta. Dentro da pergunta. Um, dois, três, quatro, cinco. Em relação àquele texto. Isso mata o seu tempo. Você não precisa ler o texto inteiro. Você não precisa ler um texto de uma página. Ou de meia página. Que garante a resposta para cinco perguntas. Você só lê os trechos do texto. Onde está sinalizado. A resposta para as perguntas específicas. Isso ganha tempo para caramba. Na prova. É muito tempo que você ganha. Para que esse tempo serve? Para preencher o gabareto. Com aquela metódica. De certezas. Intermediárias. E não certezas. E chutar. Não é só chutar. Humanas exatas ou biológicas. Você geralmente deixa. A parte da prova. Que você não é bom. Para o fim. E quando o tempo apertar. Meu filho. Você só vai chutando mesmo. Você vai chutando mesmo. Se o tempo apertar. Você está em exatas. Não sei nada de física. Não domino nada. Às vezes você consegue até gabaritar em física. Por causa dessas contas que você fez. Você não sabe nada de física. Mas bateu lá. 18 respostas. Numa 90 perguntas. 90 perguntas. 18 respostas A. 18 respostas B. 18 respostas D e E. Sobrou só C. Algumas questões de física. Sobrou C. Ou sobrou algumas outras também. A, B. Você vai só preenchendo. A. Essa aqui sobrou um A. Essa aqui sobrou um B. Essa aqui sobrou um C. Na sorte. Você pode sem querer gabaritar uma matéria. Sem saber nada. Eu já fiz isso em inglês. Numa prova na escola. Foi sem querer. Eu não sabia absolutamente nada. E não fiz isso porque eu tinha essa técnica de gabarito. Nem nada. Eu chutei mesmo. Todas as perguntas. E eu acertei todas. Foi sem querer. Foi a única vez na minha vida que eu acertei todas as perguntas. Sem saber e sem ler o texto. Eu era ruim em inglês na época. Depois eu aprendi um pouco melhor. Mas na época eu era bem ruim. Então isso é. Experiência de tiozão. Que já fez prova pra cacete na vida. E que controle, cara. Controle. Água. Alguma coisa doce ou salgada. Que você queira. Que não faça muito barulho, por favor. Pra não incomodar os outros. Incomoda você mesmo às vezes. Concentração. Espírito. E essas são as dicas. Pra você lidar com uma prova de alternativas. E prova dissertativa? Você me pergunta. Prova dissertativa. Você lê de novo. Só a pergunta. Depois do anunciado. Primeira pergunta. Depois do anunciado. Ou se não. Primeira pergunta. Depois do texto. E não tem alternativa. Você tem que resolver mesmo. Aí você tem que expor. Manualmente. Escrevendo. Dissertando. Narrando. A resposta. Seja o máximo possível. Objetivo. Sintético. Mais completo. Você não pode escrever demais. Ou começar a viajar. Ou começar a elaborar demais. Que você sai do assunto. E perde tempo. Então seja. Objetivo. Responda a pergunta. Mas responda de maneira completa. Nunca responda com meias palavras. Ou nunca abandone o argumento. Complete o argumento. Complete o argumento. Tem que completar todos os argumentos. Provas dissertativas. A maioria das pessoas aqui não vão fazer. Porque prova dissertativa é raríssimo. Normalmente é só a segunda fase de vestibular. E se vocês quiserem emprestar vestibular. Que tem duas fases. E que é para além do ENEM. O ENEM acho que não tem questão dissertativa. Mas vestibulares que são para além do ENEM. Que tem duas fases. Que a fase 2 ela é dissertativa. E não alternativa. É bem... Assim. Ler bem o enunciado. Logicamente. Com uma carga de estudo. Você tem que estudar bastante. Eu não estou falando aqui de estudo ainda. Estou falando só de prova. Depois eu faço um vídeo sobre estudo. Talvez um vídeo sobre redação. Embora não seja o meu forte. Redação não é o meu forte. E estudar também não é muito o meu forte. Mas falando só de prova aqui. De prova dissertativa. Ler a pergunta. Ler o enunciado. Seja sintético. Objetivo e completo. E de preferência com um português bom. E com uma boa letra. Por favor escreva com uma letra legível. Tem que ser legível. Senão você toma no rabo. Porque se não entender o que você escreveu. Você anula a questão. Se for matemático. Outras coisas. Faça direitinho. Os exemplos. Bem completinho. As contas. Se pedirem as contas. Façam as contas. Faz do jeito certo. Sabe? É o jeito certo. A resposta mais precisa. E mais perfeita que vocês conseguirem. Em provas. E esse foi o vídeo da prova. A aula de prova. É extremamente expositiva. Não tem nenhuma questão aqui. É só para vocês ouvirem. Isso aqui é dicas mesmo. É dica para a vida. Para quem vai prestar prova para concurso. Para quem vai prestar prova para vestibular. Entre outras da vida. Que precisam. Que precisar. E esse vídeo é só isso. Então. Ficou um pouco longo. Desculpa por isso. Mas é dicas de um veterano. Para dizer assim. Eu não sou o melhor. Para dar tipo de conselho para essas coisas. Mas. Eu estou me esforçando. Então. É isso aí pessoas. Ou alunos. Até a próxima aula. De outro tema. Relativo a provavelmente redação. Ou provavelmente. Estudo. Relativo vestibular novamente. Acho que vou misturar redação e estudo junto. Porque eu não sei muito de redação. Redação é bem complicado. Mas. Essa foi a aula da prova. A aula do Enem. Era mais para fazer o panorama burocrático do negócio. E falou aí pessoas. Até mais. Até breve. Tchau.